Estamos aqui pela TV Atalaia e você confere também a nossa programação através das redes sociais e fica por dentro do que é notícia a partir de agora. Na tarde de ontem, um acidente envolvendo micro-ônibus da empresa Copertalse foi registrado no quilômetro 66 da BR-101 do município de Rosário de Catete. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo sofreu uma saída de pista e caiu em uma ribanceira. Quinze pessoas ficaram feridas no acidente. Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel, SAMU, foram encaminhadas até o local. Os passageiros apenas tiveram ferimentos leves. No final da manhã de ontem, foi deflagrada pela Polícia Federal a 35ª fase da Operação Lava Jato. Ao todo, foram expedidos 45 mandados judiciais, sendo 27 de busca e apreensão, três de prisão temporária e também 15 de condução coercitiva. A operação acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Entre os detidos está também o ex-ministro Antônio Palocci, além de dois assessores de Palocci, o Juscelino Dourado e o Branislav Kontic. As três prisões são temporárias e têm um prazo de validade de cinco dias. Depois disso, podem ser prorrogadas pelo mesmo período ou convertidas em prisão preventiva, que é quando o preso fica detido por tempo indeterminado. Nesta fase, são investigados indícios de uma possível relação criminosa de Palocci com o comando da Odebrecht. E foi decidida a desautorização da Caixa Econômica Federal de usar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, do FGTS, para financiar a compra de imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida pelo Ministério das Cidades. Em nota, o Ministério informa que a Caixa permanece financiando o programa Minha Casa Minha Vida por meio do FGTS, desde que haja o recurso em Caixa da União. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e já é aplicada aos processos em curso. E agora uma notícia preocupante para a saúde em Sergipe, a realização de procedimentos cirúrgicos no Hospital Cirurgia. Eles foram suspensos e, por meio de nota, a assessoria do hospital informou que a suspensão aconteceu devido ao atraso dos pagamentos de serviços prestados ao Sistema Único de Saúde, que é o SUS, através do SUS. E ainda de acordo com a nota, a direção do hospital também espera poder contar com os recursos necessários para a retomada de suas atividades o mais breve possível.